Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e é um prazer ter vocês aqui conosco. Nessa semana a gente já aprendeu a respeito de porcentagens, tá certo? E hoje, na aula de hoje especificamente, a gente vai se aprofundar mais a respeito do cálculo de área de figuras planas. Entre elas, o quadrado, o triângulo e o retângulo, tudo de uma vez só. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo situações em que a gente tem uma figura, digamos assim, regular, em que você vai perceber essas três figuras. E aí, portanto, você vai criar estratégias, formas específicas de como calcular cada uma dessas partes e pra que a partir de então você possa ter o cálculo da área total, tá certo? É o assunto que envolve geometria e que envolve também a noção de cálculo, tá bom? Vou passar pra vocês um vídeo. Dentro do vídeo já está o exercício, portanto, prepare o seu material, porque dentro da aula já vai vir a correção da nossa atividade, tudo bem? Segue o vídeo! Ok, pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Hoje, a gente vai estar retornando com os conceitos de como calcular a área de algumas figuras planas, entre elas os triângulos, os retângulos e os quadrados. Dessa vez, a gente vai trabalhar com uma figura geral na qual a gente pode identificar essas figuras específicas, ou seja, você vai calcular uma área total, onde nessa área total possa ser que apareça triângulos, retângulos e também quadrados, tudo bem? E antes de nós passarmos já para a parte do exercício, vamos relembrar aqui como é que se calcula a área de cada um, não é verdade? Vou começar aqui pelo retângulo, obviamente, que é o que é o mais básico de todos, né? Tá aqui, vou desenhar um retângulo na qual você tem uma base e você também tem uma altura. E, portanto, como é que se calcula a área do retângulo? É só multiplicar a base vezes a altura, que você já encontra a área do retângulo, tudo bem? Agora, se você tiver um quadrado, uma figura que tem um formato quadrado, nesse caso, o que a gente vai chamar de base e de altura, a gente vai perceber que a base do quadrado é igual à altura dele, né? É verdade, a base tem o mesmo tamanho que a altura, portanto, em vez de eu chamar base vezes a altura, eu vou dizer que aqui é um dos lados do quadrado e aqui é o outro lado do quadrado. Eu coloquei tudo L porque, para deixar claro que são iguais, portanto, da mesma forma que no retângulo eu calculo base vezes a altura, aqui no quadrado eu também multiplico base vezes a altura, só que em vez de eu chamar base vezes a altura, eu vou chamar lado vezes lado, que no caso lado vezes lado vai dar lado ao quadrado, então, a área do quadrado vai ser L ao quadrado, tá bom? Que não deixa de ser a mesma coisa que aqui base vezes a altura, com uma única diferença aqui, a base possui a mesma medida que o lado, portanto, fica mais simples assim, a área é igual a L ao quadrado. E por fim, nós temos aqui um triângulo, né? Que ele pode ter esse modelo, ele pode ter esse modelo, tá certo? Na qual se conhece quem? A altura. Digamos que aqui nesse triângulo eu tenha a base e eu tenha a altura, ou eu tenha a base e eu tenha a altura. Se eu tiver a base e a altura, a fórmula que eu vou utilizar para calcular a área desse triângulo, ou seja, quanto que cabe aqui dentro, a sua região interna, é assim, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Não esqueça, não esqueça, para cá, a área do triângulo, tem que dividir por 2, tem que dividir por 2, tudo bem? Então, essas são as três fórmulas, tudo bem? Vamos então passar para a parte dos exercícios, vamos passar para a parte dos exercícios. Olha só, primeira questão, olha só como é que é a figura aqui, é uma figura grande, onde a gente pode detectar o triângulo, o retângulo e o quadrado, entendeu? E aí, no caso, ele vai pedir que você calcule a área total. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa, a forma desse cômodo é bastante regular, veja abaixo a planta da cozinha, ela precisa saber quanto mede a área total, olha só aqui, a área total da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual a, então no caso aqui, ele deu o tamanho completo da cozinha, deu algumas dimensões e quer que a gente calcule a área total. Por exemplo, aqui no caso, a gente vai observar que nós temos a figura 1, nós temos a figura 2 e nós temos a figura 3. A figura 1, você classificaria ela como? Como o que? Como um retângulo, não é verdade? A figura 1 seria um retângulo. A figura 2 seria o que? A figura 2, obviamente, seria um quadrado. E por fim, a última figura menor de todas seria um triângulo. Seria um triângulo. Então, vamos calcular cada um, a área de cada um, para poder depois somar tudo. Então, a dica é, quando você tem uma área dessa, em que você possa dividir em pedaços menores, você calcular a área de cada um e no final você soma tudo. Tudo bem? Então, vamos aqui para a área da figura 1. A área da figura 1. É quem? Está aqui, é um retângulo. Aí, no caso, você vai ter que se lembrar que é base vezes altura, não é verdade? Base vezes altura. Quem é a base? A base aqui é o 2. A base é o 2. Portanto, a área é igual a 2 vezes... Quem é a altura? A altura é 3. A altura é 3. Portanto, a área da figura 1 vai ser igual a quanto? 2 vezes 3. E quanto que é 2 vezes 3? 6. 6 metros quadrados. Pronto. Calculamos a área da figura 1. Tudo bem? Vamos agora calcular a área da figura 2. Vamos calcular a área da figura 2, que é o quadrado, não é? A área da figura 2 ao quadrado. E como é a fórmula da área do quadrado? L ao quadrado. L ao quadrado. Essa é a do quadrado. E essa é a do retângulo. E essa é a do retângulo. A do quadrado, basta saber quanto mede o lado. Aqui é um quadrado, onde o lado é 2 aqui na base e 2 na altura. Ou seja, são iguais, 2 e 2. Então, no lugar de L, eu coloco 2. Então, vai ficar a área é igual a 2 ao quadrado. E quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que vai dar exatamente 4 metros quadrados. 4 metros quadrados. Por fim, a gente vai calcular a área da última figura. Que, no caso, é o quê? A última figura é um triângulo. É um triângulo. Então, vamos aqui ver como é que a gente faz para calcular a área do triângulo. Como é a fórmula da área do triângulo? A área é igual à base vezes a altura dividido para 2. Isso é a fórmula da área do triângulo. Que é esse último aqui. Quem é a base do triângulo? A base é 1 e a altura aqui não tem, mas é esse mesmo aqui. Do jeito que aqui é 2, é porque aqui também será 2. Também será 2. Portanto, a área do triângulo será a base é 1 e a altura é 2. Então, basta vir na fórmula e fazer as substituições necessárias. Então, a área é igual a... Quem é a base? A base é 1. É 1 vezes... Quem é a altura? A altura é 2. A altura é 2. Tudo isso dividido para 2. Portanto, a área total é... A área total é... 1 vezes 2. Você multiplica. 1 vezes 2. 2. 2 dividido para 2. Você já faz a conta toda de uma vez. Tá bom? Se quiser. Você faz 1 vezes 2, 2. E 2 dividido para 2 é igual a quanto? 2 dividido para 2 é igual a 1. 1 metro quadrado. Tá bom? Então, calculamos a área da figura 1, a área da figura 2. E agora estamos na área da figura 3. E ele quer o quê? Ele quer a área total. A área total... Eu vou somar os três números, tá certo? A área total é 6, que está aqui... 6 mais 4, mais 1, que a gente encontrou. Portanto, a área total será... 6 mais 4, 10. 10 mais 1, 11 metros quadrados. É a resposta da nossa letra... Da nossa primeira questão, que está registrada onde? Na nossa letra B. Está registrada na nossa letra B. Então, é isso, pessoal. Então, aqui deu para perceber que... Nessas figuras... Na qual ela não tem um formato regular, né? Quando você vê que dentro dela existem várias... Formas geométricas... Uma sugestão que tem para você... Resolver elas é você resolver por parte. Resolve a área de um, depois resolve a área de outro... Resolve a área do outro... E no final junta tudo para saber... Quanto que é a área total, tudo bem? Nessa única questão, a gente viu... Um retângulo, que era a figura 1. Um quadrado, que era a figura 2. E um triângulo, que era a figura 3. A forma do retângulo... É base vezes altura. Aí, esse B você substitui... Pela dimensão da base. E o H, que representa altura... Você substitui pelo valor da altura. Toda vez é assim. A fórmula, são códigos, são letras... Na qual vocês devem substituir pelos números que aparecerem na figura. Na figura 2, nós temos um quadrado, né? De lado, 2 por 2. Então, eu coloco a forma L ao quadrado... Onde esse L é o valor do lado, 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4. Por fim, temos um triângulo, que a fórmula é essa. A área é igual a base vezes altura, dividido por 2. E aí, fazendo as substituições... Você vai encontrar que a área dará 1. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão diz assim... Uma caixa de sapato fechada tem as seguintes dimensões. Está aqui a caixa. Aqui está a gente que tem 6 metros de largura, 4 metros de comprimento... E 2 metros de altura, 3 dimensões. Pergunta, qual é a área total dessa caixa? Bem, a área total eu vou ter que somar todos os lados. A área daqui da frente, a área da lateral... A área de cima, a área de baixo... E a área daqui da outra lateral. Que planificando, ficou desse jeito. Quando a questão pergunta qual é a área total... Eu vou ter que calcular a área de cada uma dessas figuras aqui... Que apareceu na planificação dessa caixa. A caixa fechada, ela é desse jeito... Mas ela planificada, fica assim. Aí, quando eu quero calcular a área total... Então, eu tenho que somar todas as faces da caixa. Tudo bem? Bem, vamos lá. Geralmente, aqui já deu para perceber que são o quê? São retângulos ou quadrados, não é verdade? São retângulos e talvez quadrados. E, portanto, basta multiplicar a base pela altura, não é verdade? Basta multiplicar a base pela altura. Olha só, vamos ver bem aqui. Qual é o primeiro que se destaca aqui? Eu estou vendo que nesse aqui, nós temos o 2 de altura. E o 6, do jeito que o 6 é essa base aqui... Ele também será aqui embaixo. Tá bom? Aqui também será um 6. Portanto, 2 vezes 6 vai dar quanto? 2 vezes 6 vai dar 12. Vai dar 12. Outro que eu posso calcular... Esse aqui, ó... A base é 2. A altura é quanto? A altura é 4. Porque, do jeito que é 4 aqui, é 4 aqui também. Então, nesse aqui, qual é a área dele? Só multiplicar 2 vezes 4. Que vai dar quanto? 8. Dará 8. Esse grandão aqui, eu tenho a base 6. E tenho a altura de quanto? Tá aqui, ó... É o próprio 4. Então, 6 por 4. Pra mim, calcular aqui, é só multiplicar 6 vezes 4. Que vai dar quanto? Muito bem. 20 e 4. Vai dar 24. Esse outro aqui, ó... É a mesma coisa desse aqui. A base é 12, ó... Porque aqui em cima é 12, então aqui embaixo também é 2. 2 de base e 4 de altura. Aí eu faço 2 vezes 4, que também vai dar quanto? Também vai dar 8. Aqui em cima, eu tenho... Quanto que é essa base aqui? 6, ó... Do jeito que é 6 aqui, também é 6 aqui. E a altura 2. 6 por 2. Quanto que é 6 vezes 2? Aí você vai encontrar a área dessa figura. 6 vezes 2 vai dar exatamente 12. Vai dar exatamente 12. Agora você vem pra última, olha só. A base é 6. E você vai entender que essa parte aqui... É essa parte aqui de cima da caixa. A parte de baixo, essa grandona aqui. E aqui a parte de cima, essa daqui de cima. Se a de baixo deu 24, 6 vezes 4, é porque a de cima tem o mesmo tamanho. Também dará quanto? 24. Então, tal que nas laterais, os dois lados é 8. Embaixo é 24. Em cima é 24. E na frente e atrás, ó... 12, tá certo? Tudo igual. Confirmando aqui as dimensões da nossa caixa. Portanto, pra mim saber quanto que é a área total, é só eu somar tudo. Aqui em cima, 24 mais 12, mais 24 de novo, mais 12, mais 8, mais 8. Quanto que é 8 mais 8? 16. Portanto, a área total será... Quando eu coloco esse T aqui, eu tô dizendo a área total. Qual é a área total? 24 mais 12, mais 24, mais 12, mais 16. 24 com 12, vai dar 36. 36 com 24, vai dar 60. 60 com 12, vai dar 72. 72 com 16, vai dar 88. Vai dar 88. 88 metros quadrados. A área total dessa caixa. Tudo bem? Que é o que está registrado na nossa letra B. Está registrado na nossa letra B. Ok, pessoal? Então, é isso. Se você pegar uma figura e planificar ela, tem como você calcular a área de cada uma das partes e no final somar tudo. Vamos, então, para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim. A figura mostra a planta de um terreno com algumas medidas indicadas. Qual é a área desse terreno? Então, no caso, quando ele quer saber qual é a área do terreno, ele quer saber qual é a região interna. Essa parte aqui de dentro. Total. Quanto que é? Quanto que cabe aqui dentro? Mas vamos aqui para as informações. Ele disse que o lado da frente é 20 ou é 10. Então, quer dizer que esse número é 10. Aqui atrás, a área total vai dar 34. Ou seja, daqui até aqui vai dar 34. Como é que eu faço para eu calcular a área total? Bem, aqui eu estou vendo um triângulo. Aqui eu estou vendo um retângulo. E aqui eu estou vendo um triângulo também. Então, vamos calcular a área de cada um. A coisa que eu estou observando é que a área desse triângulo aqui é igual a essa outra área aqui. Do tipo que quando a gente achar a área de um, já dá para saber qual é a área do outro. Tudo bem? Então, vamos começar aqui pelo... Bora começar pelo retângulo. A base é 10 e a altura é quanto? A altura é 16. Então, a área do retângulo é igual a 10 vezes 16. Ou seja, a base vezes a altura. E quanto que é 10 vezes 16? Bem, 10 vezes 16, pessoal, vai dar 160. Porque 16 vezes 10 é só você repetir o 16 e acrescentar o 0. Ou 160 metros quadrados. Acabamos de descobrir a área do retângulo. Que é esse bem aqui, ó. A área do retângulo. Vamos calcular agora a área do triângulo. A área do triângulo. Bem, se aqui embaixo, olha só. Do jeito que aqui em cima é 10, é porque aqui embaixo também é 10. A área total é 30. Aliás, a dimensão total embaixo é 34. Dá para perceber que essa figura é simétrica. Está aqui o retângulo no meio. E o tamanho que vem para cá, para a direita, é o mesmo tamanho que vem para cá, para a esquerda. Dos 34, eu já tirei 10 para cá. Sobraram quanto? Se de 34 eu tiro 10, sobraram quanto? Sobraram 24. E os 24 eu vou dividir de forma igual para cá e para cá. Se eu pegar 24 e dividir por 2, vai dar quanto? Muito bem. 12 para cada um. 12 para cada um. Então, confirmando. 12 mais 10 mais 12. Se você somar os 2, vai dar um total de 34. Pronto. Agora, vamos calcular a área de um triângulo. A base é 12 e a altura é quanto? A altura é 16. Esse 20 aqui, por enquanto, não serviu para nada. Então, a base é 12 e a altura é 16. Então, a área será igual a base. Olha como é que é o termo. Vez a altura, não é verdade? Deixa eu ver aqui se eu consigo utilizar o... Ops, olha aqui. Aliás, não. Deixa eu ver. Então, aqui eu vou repetir a altura. Vou colocar aqui o pincel. Base vezes altura dividido por 2. A forma do triângulo. Da área do triângulo. Portanto, a área vai ser igual a... Quem é a base? A base aqui, no caso, é 12. 12 vezes a altura, que deu 16. E no final, não esquecer de dividir tudo por 2. Se você pegar 12 e multiplicar por 16... Sabe quanto que vai dar 12 multiplicado por 16? 2 vezes 6 é 12. Sobe 1. 2 vezes 1 é 2. Com 1, 3. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1 é 1. Total, 192. 192. E não esquecer que ele deve ser dividido por 2. Aí vai dar quanto? Se eu pegar 192 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 90 e... 96. Deixa eu ver bem aqui. Se eu pegar 192 e dividir por 2. Dá 9, 9 e 2, 18. 19, 12 por 2. 6. Então, vai dar 96... 96 metros quadrados. Pronto. Depois que a gente encontrou a área de um triângulo sendo igual a 96 metros quadrados... O que a gente vai entender? Que existem quantos triângulos? Existem 2. Então, o retângulo deu 160, um triângulo vai dar 96 e o outro triângulo também vai dar 96, que são 3 figuras. Então, a área total, eu vou juntar todos eles. O 160 do retângulo, o 96 de um triângulo, mais o 96 do outro triângulo. Juntando tudo, se você for somar, vai dar sabe quanto? A área total vai ser igual a... 96 com... Vou somar aqui tudo, né? 160 mais 96, mais 96. 6 com 6, 12. Vem 1. 1 com 6, 7. 7 com 9, 16. 6 com 9, 25. Sobe 2 para cá. 2 mais 1, 3. Então, deu um total de 352 metros quadrados. Que é o que está registrado aonde? Na nossa letra D de dado. Que é o que está registrado na nossa letra D de dado. Então, pessoal, a primeira coisa que você deve entender em questões que envolvem a decomposição de uma figura irregular em figuras planas conhecidas, é que você vai ter que fazer mais de um cálculo para chegar a resposta que você quer. Tá bom? Aqui no caso, sempre a área total dela que você vai querer. Tá bom? Então, se você estiver assistindo pela TV essa aula, ok. Se você estiver assistindo pelo canal, você pode apertar pause aí, copiar. Tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo, se não tiver entendido direito. E aí, vamos que vamos para a frente, então. Vamos agora para a nossa quarta questão. A quarta questão diz assim. A figura seguinte está dividida em seis quadrados. Tá aqui, ó. Todas elas são quadrados. Quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, quadrado 4, quadrado 5, quadrado 6. Considere como unidade de medida a área do quadrado menor. Então, é igual que a área desse quadrado menor fosse a unidade de medida. 1, 1. Sendo assim, a área da figura é... Se bem aqui eu tenho uma unidade de medida, uma unidade de medida, eu vou mudar bem aqui de cor. Se bem que eu tenho uma unidade de medida, ou seja, que é 1, no total eu vou ter quantos quadrados pequenos desse aqui? Qual será a área total? Bem, fique à vontade para você utilizar a melhor estratégia. O que eu vou entender? Que bem aqui, ó. Se eu continuar, eu vou dividir esse quadrado ao meio. E se eu fizer assim, vai aparecer quantos quadrados? Vai aparecer quatro. Aqui embaixo eu posso fazer a mesma estratégia. Traço para cá, traço para cá. E vou encontrar mais quatro quadrados. Se aqui deu um, dois, três. Então, eu vou puxar para cá. E vou puxar para cá. Se são três aqui na altura, é porque vai ser quatro na base, já que é um quadrado. Também será três. Um, dois, três. E agora, no final, basta a gente somar todos eles para saber quanto que vai dar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove e vinte. Que é o que está registrado na nossa letra A. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que requer raciocínio da parte do aluno para ver qual é que é o resultado. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa quinta questão. A quinta questão diz assim. A figura abaixo mostra um terreno retangular que Manuel dividiu igualmente em três lotes retangulares. Dividiu em três lotes retangulares. Aqui ele está dizendo que a frente mede vinte. Quando eu tenho dois deles lado a lado, a frente dá quanto? Dá vinte metros. Pergunta qual é a medida da área desse terreno? Qual é a medida, qual é a medida da área total desse terreno? Vamos analisar? Bem, se aqui na frente, juntando os dois, dá vinte, é porque cada um dá quanto? Já que os três terrenos têm as mesmas dimensões, Se aqui na frente tem vinte, quando junta dois, então cada um vai medir quanto? Muito bem. Cada um vai medir dez. Se esse aqui é dez, a frente deles, é porque esse que está aqui embaixo, o lado dele aqui também vai medir quanto? Vai medir dez. Aí vocês vão concordar comigo que se aqui é dez na frente, é porque aqui no fundo também é dez. E se aqui é dez na frente, é porque aqui no fundo também é dez. Isso quer dizer, obviamente, que aqui no final vai dar quanto? Vinte. Dez mais dez, vinte, que é o que já está registrado aqui, né? Então, o que foi que eu percebi aqui? Que a área total, vamos aqui, a gente escolhe se quer calcular a área de cada um, depois multiplicar por três, ou se dá para multiplicar tudo de uma vez. Vamos tentar multiplicar tudo de uma vez. A base dessa figura é quanto? A base dessa figura é vinte. E qual é a altura dessa figura? A altura dessa figura é dez mais vinte, né? Porque do jeito que aqui é vinte nele doitado, ele em pé também é vinte, ó. Então, enquanto que aqui na base é vinte, na altura vai dar o lado de vinte, mais a frente de dez, vinte mais dez, que vai dar trinta. Então, a altura dessa figura toda é trinta e a base é vinte. Portanto, é um retângulo, né? Um retângulo gigante, que para mim calcular a área dele é quanto? Basta fazer o quê? Base vezes altura, onde a base é igual ao número vinte, que está aqui embaixo, e a altura é o número trinta, que é quando eu juntei dez com vinte, que vai dar trinta. Portanto, a área... Toda vez eu coloco esse traço aqui. Portanto, a área total vai ser quanto? A área total vai ser... Vou colocar aqui o pincel. Vinte vezes trinta. Como é que eu multiplico vinte vezes trinta? Se tem zeros aqui é fácil, né? É só multiplicar o dois vezes o três, que vai dar seis. E como tem dois zeros, eu acrescento os dois zeros aqui, metros quadrados. Que é o que está registrado na nossa letra B de bola. Que é o que está registrado na nossa letra B de bola. Tudo bem? Pronto, pessoal. E por aqui nós encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido sobre como utilizar as fórmulas das áreas do triângulo, do retângulo e também do quadrado, para você trabalhar com o cálculo de áreas totais. Tudo bem? Pronto, pessoal. Não esqueça a fórmula do cálculo do quadrado, né? Que A é igual a L ao quadrado. A fórmula do triângulo, a área é igual a base vezes altura, dividido por dois. E a fórmula do retângulo, a área é igual a base vezes altura. Tá certo? Não esqueça de jeito nenhum. Muito obrigado pela participação de vocês. E até as nossas aulas da semana que vem. Não esqueça de passar no nosso canal, Matemática Viva, e se inscrever. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto